Fala galera do Backstage, como é que vocês são? Tudo em ordem? Seguinte galera, hoje viemos aqui na Race Tunner pra gente fazer uma revisãozinha no Lexus. Vamos erguer ele no elevador. Tem algumas coisas que a gente não trocou nele, como o fluido de freio, por exemplo. Vamos já fazer a troca agora. Aí depois a gente vai colocar pneu novo nele. Vamos dar uma revitalizada no carro, uma revisãozinha. A gente andou com ele aí 7.000 km desde que a gente pegou. A gente só tinha trocado o óleo até então do carro. Então agora vai ter que fazer as coisas tudo, ver o que tem. Enfim, já trocamos disco, pastilha. Agora tá na hora de ter fluido de freio, todas as coisas aí. Enfim, fazer uma revisão no carro. Dar uma analisada ali pra ver se tá tudo em ordem, tudo certinho, né? Vamos ver tudo que tem pra fazer nele aí. Show de bola, hein galera? Tá na hora, né? Os carros merecem um tratamento. Tá sujo, depois nós vamos mandar lavar ele. É que tá chovendo todo dia aqui em Campo Grande, cara. Tá chovendo todos os dias. Tá difícil deixar um carro limpo. Por isso vocês tão vendo carro sujo. Porque eu não gosto de mostrar carro sujo nas filmagens. Vocês sabem disso. Mas. E aí em seguida vamos pôr pneus novos? Chinelos novos? Chinelos, sapatas novos. Galera, eu acho que eu já meio que... Nós vamos pôr Michelin nele, não vai ter jeito. Não vai ter outra escolha. A gente até queria pôr um Yokohama ou os Bridgestone mesmo, mas sem chance de achar. Demora pra chegar. É. Acha, mas demora pra chegar. Exatamente. Ó, e o Mini tá com o Bridgestone, você viu? Potenza. Tá com Potenza. Como será que ele pôs pneu? Perguntar pro cara onde que ele achou esse Yokohama. Vem que aro 17 deve ser fácil. O problema é achar aro 18, né, cara? É. A gente não conseguiu achar aro 18. Só ramflete, né? Essa medida aqui, só ramflete, gente, galera. Aí pôr ramflete desse carro aqui, imagina. Vai ficar duro pra caralho. Melhor não sendo ramflete mesmo. Por isso que eu fico morrendo de raiva. Quando as pessoas falam que meus carros é desossado, que não sei o quê, nananã. Ou querem pagar menos, porque acham que vale menos, porque eu desossei. Né, André? Tudo que a gente faz é de primeira, né? Quando você vai comprar, mete a faca, né? É. É hora de comprar a de volta, né? É. A gente revisa o carro sempre antes do que pede o manual. Troca, manda trocar tudo. Põe tudo das melhor marcas. Entendeu? Por quê? Porque a gente gosta e cuida. Aí vem gente falar groselha. Pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Vou mostrar pra vocês. Tudo é de primeira. Então é aqui os fluidos que vão ser usados, ó. É dois vidrinhos desse que vai só? Vai uns três. Vai uns três? Motul 5.1. Será que a gente troca o óleo do motor também ou não? Pode ficar tudo geradinho? Tá, 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 tá. Falta quatro do quilômetro. Falta quatro do quilômetro. Mas às vezes eu acho até bom já trocar, né? Tem filtro? Tem? É verdade. O problema é achar o filtro desse carro, cara. Tem filtro? Não sei como é que é. Eu troquei na Campai da última vez. Só lá que tinha as coisas. Eu troquei o óleo desse carro lá. Olha. Mas eu não sei de que carro que é. Aí vai ver de Corolla. Da Hilux. É a ficada que tinha na hora lá. É verdade. Deve ser de algum carro, viu? Porque eles tinham a pronta entrega. Normalmente eles não têm isso. A pronta entrega. Imagina se for de Corolla. Sabe o que pode ser? Daquelas RAV4. 2.5? Pode ser, não sei. Ou dá pra ligar lá na Toyota pra saber. Oh! Era pra ele falar. Aí, ó. É tipo uma hemodiálise, né? Aí ele vai saindo, né? Olha que interessante. Show de bola, hein, galera? É nas quatro rodas que faz isso? Aham. Esse mesmo processo tem que fazer nas quatro rodas? Isso. Como que faz pra saber se tava ruim ou não o óleo que tava no carro? Cara, só pela idade do óleo. Alguns carros, igual a ZZ, eles marcam no painel. Então, isso foi bem difícil, ó. É que esse carro eu acho que ele não marca, não. É, se ele não marca, aí quem vai poder dizer é o carinho. Do manual. Cobra no painel. Isso é bom, né? É, por exemplo, esse Mini aí, ó. O motor dele é N14, não é o N18, esse aí. Sabia? Esse Mini aqui, só pelo fato dele ser N14, o motor já vem menos potência que os N18, já. É. Esse, ele é um JCW, esse aqui, não é? Ah, não, acho que não é não, parece um S. É esse aqui, ó, o painel. Ah, é um JCW mesmo. Manual. Mas é N... Ah, é, todo o JCW manual N14, só vai ser N18 os automáticos. Nitro? É. Mas você ouviu falar que diz que nitro e injeção direta não dá muito certo, é verdade ou não? O nitro não dá certo pra ninguém, porque você vai regular ele errado. Ele põe as suas bielas pra fora, deixa elas calçadas. Quantos cavalos que dá um nitro, será? Quantos cavalos tem original? 208. 208, qual o tamanho do motor? 2.5. Ah, não, vai vir em 40 cavalos, assim, pé da goiaba. É, mas é pra você usar de alta. Vamos tirar um rachinho que dá igual aqueles que vocês tiram lá no México? Calma. O V8, aspirado, você vai tirar 75 cavalos. Qual o tamanho do motor dele? Não adianta. Ah, e ele tem limitador em 244. Mas se isso é... Ah, eu tô vendo quem vai ter proteção tudo, né? Eu ia falar, faz close-up, desliga o sensor de roda ali, testa. É. É, cara, é foda, velho. Por isso que eu falo, esse carro tinha que ter um remap. Não tem nada fora, ninguém posta nada desse carro. Lá fora tem coisa dele. Eu fiquei curioso pra saber como que é a supercharger dele. Ele falou que viu o kit. Tem um kit. Não sei qual que é a marca. Vai ser turbina externa. Hotlex. Ah, tipo... Vai ser charge em cima do coisa. Vai ser pro-charge, como eu falei. Vai colocar uma turbina em cima. Vai arrancar isso aí. Pelo espaço que tem. Isso aqui é a caixa de fuzil e o chicote. Não vai poder mexer. Vai arrancar aí, ela vai ficar aí. E daí já sobe ali. Não, mas diz que vem 400 cavalos nesse carro com isso aí. Não, pera. Tem 200, ele pô vai dar 200 a mais. Diz que vem 400 cavalos nele com supercharger. Você tá doido, nem fudendo. Ué, pesquisa pra você ver. Véio, ó, a única coisa que dá 100% de eficiência pra cima é turbo, turbina. Aham. Por exemplo, você tem um carro com 100 cavalos, turbinoso vai dar 200. 200, não, é. Cara, não tem. Vai vir 100 cavalos, assim. Deixa eu apertar. Vai vir 100 cavalos. 120. Sabe quando vem no Arrebro, que é 5.7? 160. Com a pro-charge. Mas depois você dá uma pesquisada nos kits. Tem que ser um supercharger muito bom pra dar 200 cavalos. Não tem, cara. E o motor aguenta? Aguenta dobrar a potência assim? Então, pelo que eu vi lá, parece que vem 400 cavalos e o motor aguenta ainda. Cadê onde você viu? Cadê? Tô furioso. Ah, eu vi na internet. Ah, eu sei se você viu. Foi o Gabriel que mandou pra mim. A maioria dos defeitos dos motor B6 é só um parafuso de biela. A maioria deles quebra e voam as bielas na ponta. As bielas voam tudo. Até as piratas. Assim, igual tá aqui. Ele tá tirando ele de jeito. No caso desse aqui, que é correntinha, ele quebra os dentes das polias do comando. Aí sai de ponto. O motor sai do ponto? É. Você viu esse intake que eu coloquei nele? Como que é? O filtro? Olha o tamanho do fio dele, como é que é. Isso aqui eu importei dos Estados Unidos. Não tinha pra vender aqui no Brasil isso aqui. E é original da Lexus. Olha aí, ó. F-Sport. Pode ver. F-Sport. É da mesma da... Da linha esportiva da Lexus. Então, eles não tem o deslimitador? Cara, eles tem as coisas lá. Tem um monte de tranqueira. Tá de berolagem. Você é louco? Custou caro essas coisas? Baratinho. Tá de berolagem. Tá de berolagem, mais muriçocando por aí na rua. Como? Mais muriçocando. Mais muriçocando por aí na rua. Só sei uma coisa. Esse carro não parece que tem 100 mil rodado nunca na vida. Nunca? Nunca na vida. Ô, bicho. É um carro legal. Eu vou falar pra vocês. Como que pode? Eu respeito o motor limpa. Eu não falei com o Azuki hoje, nem nada. Fui mandar o comprovante. Apareceu o contato do Azuki no Instagram aqui no celular. Uai. Eu tô falando sério. Aqui, ó. Fui mandar o comprovante pra ela. Olha aqui. Vou compartilhar de novo, ó. Uhum. Vai. E agora travou. Ó aqui. Ó, acabei de falar com o Cleiton, com o VagCode. Azuki Backstage. Oi. Você podia comprar uma BNF? Ah, mentira. Eu mandei mensagem pra você. Zoando. Ah, foi isso então. Você passou a prateleira. A prateleira de peça que a gente vende. Tem cabo de vela do Vecra. Ah, mas você não viu o Facebook? Você vai lá no teu lugar e aparece... Você adiciona a pessoa e aparece no teu lugar. É. Esse carro é baixinho, né, velho? Mas o spoiler tá bem preso, viu? Tá. O voo dá de limita. Vai, vai, vai. Passou. O André, se você quiser... Não, não. Ele só derrubou essa tampinha aí. Achei que não ia pegar. Se você quiser acertar com a menina lá, o negócio... Pega. Ah, é? Tem a capa do motor também. Aqui, ó. É lá em cima. É lá em cima. Tinha que achar duas portas. Aí não arranca tudo de dentro, compra dois bancos roxos, faz um roqueio de massa. Aí não monta um motorzinho turbo nela pra ficar fazendo arruaça e... Arruaça. Moçoca na rua. Pode fazer controle. Isso que é massa. Aí eu vou comprar o filtro de óleo, aí eu... Qualquer coisa amanhã eu venho aqui pra trocar só o óleo. Tá bom. Se tiver muito corrido, a gente deixa... Deixa ele aí, qualquer coisa. O óleo demora um... Médio uns 40 mil. É? É mais rápido que esse freio aí, né? É, não. Freio é demorado. Mas é diferente ali. Não tem jeito. Não tem jeito. Ah, mas a gente só assim. Não? Não, não. Não, não. Não, não, não. Fernão, não siga ninguém que tem muito carro. Eu quero um mencinho, não precisa. É uma consorcionária. Essa bateria de freio tem de pouco, né? É que essa é a original bem dela. Não, não, não. É que ela acaba que você compra lá uma... É que ela é de gel. Vai fazer mapa, Rezeque? Hã? Ele tá fazendo coding. Ah, coding. Vocês fazem coding de BMW aqui? Não, não. Mas o que, por exemplo, que faz na BMW? Play, fundo. Um monte de coisa. Bogo e áudio. A minha BMZinha faz? A 118 lá ou não? Que ano que vem? 2012. Mas não vai ter quase não. Você tem painel aqui no fundo, né? Não, mas a minha eu coloquei tudo. Painel de M2, tudo eu coloquei. A minha tem tudo que você imaginar. Aí eu tenho que ver com os caras, né? As versões que você coloca lá. Deu certo? Quanto que foi? Beleza. Eu vou mexer, então. Amanhã eu venho pra trocar o óleo do Toyotão. Você pegou... Eu tenho que comprar filtro de óleo lá na Campaia e aí eu venho trocar. Mas tem desse carro lá? Tem, eu fui trocar o óleo lá uma vez já. Troquei lá na condicionária, só que foi o que ele falou pra mim. Ele falou, você viu eles trocando filtro de óleo? Eu não vi. Eu não vi eles trocar filtro de óleo. Chega assim e vai tirar o filtro de óleo com a fila. Não é que é o filtro de óleo dele, é igual o da Toyota Tundra. Isso que eu falei, quem tem isso? E a tampa é de alumínio. A da Tundra é de alumínio a tampa também? E ali não tem cara de quem mexer. Tem cara de... Eu já vi fazer isso, velho. Eu não duvido. Eu não duvido. Vamos lá na Toyota, vai que não tem. Eu falo, como que vocês trocaram meu óleo então aqui? É, eu vou lá, bateu o pé lá. Vamos lá. Falou pra vocês aí. Tchau, falou. Ó, as rodas tá bem apertadas, tá? Fechou. Tá umas bombadas no freio aí, viu? É, por isso que eu mando bem, que eu deixo a... Vamos lá o tamanho do adesivo. A adesivo eles colocaram, né? É. Parece um outdoor. Falou pra vocês aí. Falou, valeu. Pô, se que foi pegar as molas, vai lá, tá alto, vocês virem. Você comprou mola? Esse carro veio com mola, eu tirei as molas, esse carro tava com mola e espaçador. Aí eu tirei tudo, aí eu voltei o espaçador. O espaçador tá legal, mas a mola... Ah, e agora vai ter que pôr mola. Ou então pôr um saco de areia ali atrás. Não, eu vou dar um grauzinho nele. Vou. Tá muito... Ele tá pedindo. Só que... Então, aí que tá o negócio, eu acho que tem que... Eu tava falando com outro cara, ele falou que era legal baixar um dedo na frente, só e dois atrás, pra ficar equilibrado. Pode ser rosca. Dá só o lantarneio, deixa eu ver. Peraí. E esterce ele tudo pra cá. Dependendo do que for, arranca ali o chapéu, vai falar uma rosca. Ué, pode ser. Já me falaram que é possível também. Aí, ó, eu acho que dá pra tirar o chapéu. Eu teria que tirar aqui, mas eu acho que dá pra arrancar o chapéu. Aí, a traseira, põe dois copinhos de rosca, feito sob medida pra esse amortecedor. Pronto. Encaixado, entendeu? Não precisa nem mexer no amortecedor daí. É que assim, sabe por que eles devem ter mexido no amortecedor? Não é por causa do prato em si, por causa do comprimento da haste. É, mas foi isso mesmo. Imagina a haste comprida, ela tem um espaço que ela trabalha. Quando você rebaixou, esse espaço aqui, ela vai bater no fundo do amortecedor. Aí, tem isso também. Aí, eu não sei. Aí, era bom ver certo e ver o amortecedor certo. Pra você não ficar com o carro ruim depois. Eu vou falar, do meu Subaru deu trabalho, hein? Deu. Deu porque o amortecedor era caro e o meu amortecedor não era esse canelinho. Era um amortecedor cuio dão, com canela que você põe os dois parafusos e tal. Aí, pra mim, cortar ficava caro. Sabe o que eu fiz? Você tem que ficar tudo estourado. Fui lá, arranquei os quatro, cortei as tampas. Aí, o tio Carlos pôs os amortecedores no torno, nessa carcaça. Fez a rosca nas pontas. Aí, eu comprei amortecedor de gol. Que é carcaça. Vesti dentro. Travei e ainda fizemos as roscas. Aí, ficou com rosca. Com a haste mais curta. Sem fazer gambiarra. Tipo assim. Entendi. Abrir o amortecedor. Porque é amortecedor feito recondicionado a rosto. Esse aqui, no caso, teve que recondicionar. Porque eu não achei outro. Você entendeu? Eu não achei outro. Tinha que fazer isso. Se quisesse andar com o carro, eu tive que fazer. Estava estourado? Não, não estava estourado. Não estava. Mas teve que recondicionar pra voltar o jeito que estava pra ele entrar nas molas original. Era assim. Porque esse carro não tem peça pra ele. Tinha encurtada. Eu vou olhar aquele link que eu te falei dos amortecedores. Ele te manda. É. Ah, e outra coisa. Se o Clayton tiver uma resposta dos coletor lá. Pelo menos pra ele ver se serve aqui e tal. Me interessa também. Vai que? É uns coletorzinhos assim, ó. Firmadinho. De inox. Novinho. Tá guardado lá, ó. Você imagina se serve? Você imagina se serve? É, cagado. Eu fico com eles. Tem muita cagado. Vê pra mim lá, viu? Eu vou perguntar. Se ele responder, eu te mando. Beleza, então. É, qualquer coisa eu falo pra você ir lá. Porque vai ter que ir lá pra ele dar uma olhada. É. Então, beleza. Falou pra vocês. Falou. Imagina se dá certo aqueles coletor. Você é louco. Não sabe de mais nada. Meia na loteria. É. Pronto, galera. Agora a gente tá com fluido novo. A gente ia trocar o óleo do carro, mas um filtro de óleo descarregado. Que é o mesmo da Tundra. Diz que não tem. Qualquer coisa a gente passa na Toyota e vê isso aí, né? Mas, enfim, galera. Agora a gente vai pra parte 2. Tem bastante coisa pra fazer. Vamos ver coisa... Tem que ver questão de escapamento. Questão de pneu. Ih, rapaz. Tem coisa pra nós fazer, tá? Então, nós estamos indo atrás. Fechou? Mas agora é bom, hein? Puta, fluido de freio. Ó. Tá até melhor. Acho que tava velho o fluido de freio desse carro. Nossa, tem que ter vindo um monte de vez. É. E detalhe... É, lembra que a gente viajou pra São Paulo que você falou que... Então, agora não tem mais o que fazer. Porque disco, pastilha e agora fluido. Agora é tudo novo. Não tem como esse carro frear mal agora. É. Porque esse é o mal de Toyota, galera. Toyota não sabe fazer freio. Todos os carros da Toyota não tem freio. É impressionante. Mas, enfim. Vamos atrás de tudo isso aí. Agora que eu vi, cara. A gente nem sabe se a vela desse carro tá boa. A gente não sabe nada disso aí. Mas tem que ver tudo. Vela, bico. Vamos ter que fazer uma revisão zona nesse carro aqui. Tudo com peça boa, obviamente. Fechou? Então, é isso aí, galera. Vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou.